o salve pessoal belezinha canal preço lp games ppg na área aqui eu não ia gravar não porque a esposa tá deitada já eu não nem posso falar muito alto aqui e tá escuro luz apagada guri jogando do meu lado aqui mas eu falar quer saber o canal aqui é de vocês vamos fazer um vídeo aqui na nossa rotina tem problema não beleza e aí eu vim trazer aqui para vocês state of the key teve eu queria ter gravado esse vídeo de uma forma um pouco diferente mas vai ficar informação para vocês de qualquer forma eu precisava trazer essa informação hoje top demais é deixa eu atualizar aqui para o para postagem original a ele tá trazendo sozinho não tem problema eu vou deixar o link na descrição desse vídeo beleza é toda segunda-feira um deadlabs faz live e divulga conteúdo conversa com uma comunidade que joga state of the key enfim e aí e hoje teve live inclusive e eles lançaram aí a green zone com o pacote é plunder pack que é um pacote com as coisas temáticas do seu afetivo né não tem data ainda eles só falaram que vai sair essa semana vou dar um play aqui rapidinho para mostrar para vocês ó o eu não jogo sempre tives então para mim lá no circuito não vai adiantar muito Mas eu achei bem bacana Olha que massa aquelas mãos ali Depois entra aqui Tá vendo aqui Tem um link aqui Pra você Vamos internet, me ajuda Minha internet tá muito ruim hoje Era pra ter feito live e não consegui Nossa, tá horrível Enfim Tá, e aí Vai ter coisa do self-tives Aqui no state E coisa do state lá Que é o barco, né, e tal Aí pra cá Vai vir o plunder pack Então nós vamos ter aí Novas roupas Novas armas Armas brancas, armas de fogo Aqui, ó Casaco esfarrapado Chapéu Vamos ter uma .50 nova Quem já me acompanha aí Sabe que eu sou colecionador de armas Eu tô chegando aí a 160 Armas, eu acho É... Armas diferentes, tá? 160 armas diferentes É... Monstros atorizantes Inspiram as roupas mais atraentes Bom, enfim E vai ter um carro Esse carro eu quero É... Inspirado no megalodonte, né Top pra caramba Esse carro aqui Provavelmente ele vai ser o megamax Acho que ele tem 4 Ou 5 só de porta-mala Vamos ver, né Tomara que Seja um porta-mala melhor É... Provavelmente O plunder pack Vai vir nas missões Do cast Bilmo Fiquem espertos A gente vai fazer live Vai falar sobre isso E... Não tem dia ainda, ó Deu uma espiadinha Na pacote de pilhagem De zona verde Hoje, segunda-feira Na nossa live Tem o link aqui Da live também Se você clicar Deixa eu ver se vai Redirecionar pro YouTube Aqui o... A forma como pegar o barco, né E... Aqui a stream Que eles fizeram No YouTube E na Twitch Beleza? Eles tem um Discord também Aonde Dá pra conversar Com eles lá E o que eu acho Muito legal É que a Undead Labs Ela ouve pra caramba Comunidade Toda vez que tem Um patch de atualização Alguma coisa assim Ela coloca lá Ah, mudamos tal coisa Porque A comunidade pediu E tal Acho isso bem legal Então Fiquem espertos aí Essa semana Vai lançar aí O galeão E o pacote de pilhagem Com o plunder pack No Sea of Thieves No State of Decay E nós vamos ter aqui, ó Quatro armas Duas roupas Dois chapéus E vai falar chapéus, né É chapéus E um veículo Seriamente Se é que você é Tem que ser útil Gastar pouca gasolina Tem um bom porta-mala Vamos ver Eu não Não tenho esperanças É um Mega Max O carro Só tem uma skin Diferente Bonita pra caramba Mas Não deve ser Não deve ter um bom Porta-mala Beleza? Bom Eu vou deixar o link Na descrição aí Caso vocês queiram Estar lendo pessoalmente A notícia E é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo De Sea of Thieves Um abraço Fui Tchau 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 Tchau